Gente, começando mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey apresentado por Mênis Cunha Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal Missão da Odisseia, o Conquistador Vamos lá Conquista em Beócia Mostrando o mapa aqui Vem aqui em Beócia A parte do Sul A conquista está aqui, a conquista não, a missão está aqui A conquista está aqui A conquista está aqui Nice, brother Estou procurando Você Stentor Malagras Eu vim ajudar Seu idiota Não depois de Megares, de tudo que você fez O rei Arquidamo, de Esparta, me enviou para ajudar a conquistar a região Olha como ele confia em mim Tanto que ele corre ao mercenário de merda Os deuses estão me punindo com a sua presença Se eu fosse sua punição, você já estaria morto Por que os reis mandaram você? O rei Arquidamo me enviou para conquistar os Beócios, já que ele não consegue E ele ainda envia apenas um mercenário traidor Devia dar graças aos deuses por eu ter vindo ajudar A única razão por ainda estar respirando é esse decreto real Você é só uma arma, nada mais Então me faça trabalhar Você não está à altura do desafio Veremos Tem ao todo quatro campeões Beócios lutando ao lado dos Atenienses Aristaios, Dianira, Nezaia e Drakon Consegue matar todos? Quero ver você tentar Falei que podíamos chegar a um acordo Por que vou matar os campeões? Eu vim vencer a batalha Ou você cumpre a missão ou morre no meio do caminho Eu vou ficar satisfeito nos dois casos Quanto antes eu acabar isso, mais rápido a Beócios será de Esparta Untão todos os próximos Está afiante Jornaluz 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 Oh, cara. É só o cavaleiro. Ela! Isso aqui! Vamos! Vamos lá. Vou me estrigar aqui. Vai! Eu vou me estrigar aqui. O fogo é recente A comida ainda está fervendo Nezaia não deve estar longe E agora mano? Achei o tropeço Achei a última Deve ser a cabana da Nezaia Parece que ela prefere O silêncio da floresta A vida na cidade Daí carval Ela E lá já é a tão poderosa caçadora Ela é bem vinda Vem lá Achei o bata Ela é bem vinda O fogo é bem vinda A morte é só parte da criação de Árkenes A morte é só parte da criação de Árkenes A morte é só parte da criação de Árkenes Não estou entendendo 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 A morte é só parte da criação de Árkenes Não estou entendendo Não estou entendendo Não estou entendendo A morte é só parte da criação de Árkenes Não estou entendendo A morte é só parte da criação de Árkenes A morte é só parte da criação de Árkenes A morte é só parte da criação de Árkenes Ela, ela! Por aqui. Um barco que não, cara. Tá puro um barco, minha vida. Hum, o que tem? Vamos lá. Vamos lá. Parece que eu perdi uma luta. Vamos lá. 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 Stentor é sua família, tanto quanto eu. Ainda pode fazer algo por ele. Assim farei. Ele pode até me odiar, mas fico feliz que o conheci. Em parte. Adeus, Alexios de Esparta. Bom. Vamos lá. Vamos lá. Essa daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha que pena. Olha que pena. Se eu pregui o barquinho. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 A vitória é nossa! Sem eu aqui, você nunca teria sobrevivido. Meu pai teria garantido uma vitória mais decisiva. Mas ele não está aqui, e nós devemos isso a você, se lembro bem. Não começa. Não se atreva a me dizer o que fazer. Eu estou no comando. Você precisava de mim. Pelos deuses, como pode ser tão arrogante? Por isso meu pai te descartou. Você não sabia nada da minha família. Sei que ele te jogou ao abismo e decidiu me escolher. Ah, quem é o arrogante agora? Você foi só um acréscimo. Você era apenas uma sobra. Veremos se é isso mesmo. O que quer dizer? Agora que você tirou os atenienses da batalha, é hora de eu cuidar do meu verdadeiro inimigo. Stanton, você... Seu trabalho acabou, Mistyos. É hora de te matar pelo que me roubou em negares. Não precisa fazer isso, Stanton. Ah, preciso. Nada do que você disser vai me convencer do contrário. Nikolaus não ia querer uma coisa dessas. Quem é você pra falar isso, traidor? Não sou um traidor. Você traiu, Sparta. Você traiu a sua família. Você matou o meu pai e me tirou a chance de ter uma vida normal. Tudo o que você merece é minha lâmina fria, cravada no seu peito. Vocês se matarem. Não curará feridas do passado. Potter. Olá, Stanton. Pensei que você estava morto. Ainda não. Ele tem que pagar pelo que fez. Quantas vezes eu tenho que te dizer? Stanton, ele não me deve nada. Eu não entendo. Vocês dois têm um papel maior a cumprir. Seja o líder que eu o treinei para ser. Lidere os exércitos de Esparta à vitória. Como? Você é um homem honrado, um filho leal e um guerreiro. Você será um comandante muito melhor do que jamais fui. Você é capaz. Eu vou, pai. Você terá orgulho de mim. Eu já tenho orgulho. Isso podia ter terminado mal. Alexios, uma sombra cresce sobre Esparta. Tome cuidado quando voltar. Minha mater e eu vamos resolver. Você a encontrou? Missão concluída, o Conquistador. Uma omissão, um banquete de sangue. Gente, obrigado por assistir. Deixe o comentário. Like, ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros. Um beijo às damas. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal se você não estiver inscrito. Siga-me no Twitter. E até o próximo vídeo.